Fala Tanquinho e Tanquinha, Guilherme falando aqui e hoje eu vou trazer uma reflexão rápida e interessante para você. Acontece que a gente recebe muitos relatos das pessoas por e-mail, nas mídias sociais, etc, que contam que começaram a dieta, estão tendo resultados e curiosamente, ou não né, talvez seja da natureza humana, a maior parte dessas pessoas começa a dieta numa segunda-feira, numa terça-feira, no começo da semana, que é quando elas se organizam e realmente começam a mudar a alimentação delas, ou o hábito de exercícios, e mesmo quando a pessoa ainda não começa, mas ela já decidiu, ela muitas vezes pensa, segunda-feira eu começo, na semana que vem eu começo, porém, quando a pessoa toma uma decisão diferente disso, ela geralmente conta para a gente, no e-mail vem, comecei minha dieta hoje, eu comecei a dieta no sábado passado, e é legal porque ela destaca o dia justamente por ser uma coisa contra o normal, contra o que a maioria das pessoas faz. Agora, eu acredito que tem um poder muito grande em você começar a mudança de estilo de vida nos dias diferentes da segunda-feira, nos dias diferentes disso, e por quê? Porque quando a motivação é forte o bastante para superar esse impulso natural nosso de começar as coisas na segunda-feira, ou quando virar o mês, ou quando virar a semana, eu acredito que você tem um pouco mais de energia inicial para implementar os hábitos, né? Porque a verdade é que a motivação não vai durar para sempre, você tem que usar ela para vencer a inércia inicial e criar bons hábitos, e os hábitos, sim, vão te levar para um estilo de vida saudável. Você não vai querer viver uma vida em que toda hora que você for comer, você vai ter que gastar muita força de vontade para conseguir comer saudável. Você quer gastar essa força de vontade logo no começo, e depois de ativar energia nesse hábito aí, ele vai ficar mais automático e você nem vai pensar mais nisso, vai ser só mais uma coisa que você faz. Mas comer saudável é só uma nova parte da sua identidade. E isso vale também para treinar, para dormir melhor, para vários hábitos saudáveis que a gente quer implementar na nossa vida. Então, é interessante lembrar que não importa muito o dia que você vai começar a sua mudança, né? O importante é que ele seja o mais rápido possível. Por quê? Porque, na verdade, hoje, hoje, esse dia em que você está ouvindo esse áudio, é o melhor dia para você começar a mudar. Acontece que quanto mais você espera para mudar, mais inércia vai ter, mais tempo solidificando um comportamento antigo você vai ter, e para você vencer. Porque é difícil mudar os hábitos justamente porque eles são hábitos, porque eles já estão arraigados na nossa vida. E quanto mais tempo você demora para começar, mais tempo você está aí se embrenhando ainda mais nos hábitos que você já tem. Então, você vai aumentando essa massa que você tem que empurrar. Numa analogia simples, seria como você tem que empurrar um carrinho, né? Um carrinho de mercado. E cada tempo que você passa, né? Cada dia que passa, você vai colocando aí um pouquinho mais de coisa dentro desse carrinho. E se torna um peso maior para você ter que empurrar. Então, por que começar hoje e não na semana que vem? E não no começo do mês que vem? E não quando os astros se alinharem e Mercúrio não ficar mais retrógrado e todas essas coisas? Porque quanto mais tempo você demora para começar, mais pesado fica o seu carrinho para você mudar. Então, os hábitos se solidificam com o tempo. Isso vale tanto para os saudáveis quanto para os hábitos não tão saudáveis assim. E as suas crenças ao redor da sua identidade, porque as crenças têm super a ver com o que você faz. Já vou explicar porquê. Tudo isso vai só se solidificando com o tempo. Então, a verdade é que nunca vai ser fácil fazer mudanças na sua alimentação. Mas vai ser mais fácil agora do que amanhã. E mais fácil amanhã do que depois de amanhã. E mais fácil na semana que vem do que no ano que vem. E só sobre essa partezinha das identidades, para não deixar você sem explicação, acontece que é assim. Muitas vezes a gente se identifica com o que a gente faz. Então, vamos supor. Eu sempre tinha sido a minha vida toda uma criança gordinha, que nunca gostou de esportes. Eu sempre fiz dieta e nunca deu certo. Também comer pão integral a cada três horas não costuma dar certo, né? E ficava com fome e tal. Isso é história para o outro dia. Mas eu nunca fui o cara dos esportes. Eu sempre era aquela criança que é a última escolhida na educação física ou penúltima. E não tinha um apreço muito grande por isso. Nunca fui na academia e tal. Tentei ir por um tempo, não gostava de nada. Mas de uns seis anos para cá, eu comecei a ir. E ir com frequência. Não todo dia, mas duas, três vezes por semana. Praticamente todas as semanas. E no começo, eu era justamente essa pessoa que nunca vai na academia. É assim que eu me identificava. Falar, você é o cara que vai na academia? Se alguém perguntasse, eu ia falar, ah, eu estou indo, estou tentando. Alguma coisa assim. Hoje em dia, se alguém me perguntar, eu falo, sim, eu sou o cara que vai na academia duas, três vezes por semana. Faço o meu treino ali. Não é nada sofrido. Não é o melhor momento do meu dia, geralmente. Mas não é sofrido. Por quê? Porque quando você faz uma coisa há muito tempo, muda a sua identidade. O jeito que você se vê. Então, claro que demora para mudar a identidade. Mas ela, muitas vezes, é o reflexo do que você faz. Então, se você quer se tornar uma pessoa que come saudável, você tem que começar não mudando a sua mente. Embora isso seja importante. Começar mudando o que você come. Depois de um par de anos. Comendo saudável, ou mesmo meses, ou semanas, muda para cada um o tempo que leva para mudar a sua identidade. Depois de um par de anos aí, nesse pior caso, digamos assim. As pessoas vão perguntar, você é uma pessoa que come saudável? Você vai dizer, sim, eu sou a pessoa que come saudável. Não porque você transformou a sua frequência de vibrações, nem nada assim. Embora isso possa ter acontecido, se você acredita nisso. Mas sim porque você mudou o que você faz. E o que você faz muda a sua identidade. Então, essa era a mensagem de hoje. Queria lembrar você que hoje é o dia mais fácil para você começar. Comparado com o ano que vem. Você vai ter menos peso para mudar no carrinho lá. Menos hábitos solidificados. E menos crenças que você vai ter que trabalhar. Tá certo? Que fique aí como uma inspiração. Espero que tenha sido útil. E a gente continua se falando aqui. Para viver essa identidade saudável que a gente está construindo dia após dia. Tá bem? E se você já começou, meus parabéns. Hoje é mais um belo dia para continuar colocando o peso no carrinho certo. Para você continuar mudando a sua identidade e os seus hábitos para o bem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.